A galera não entende a dificuldade aqui, realmente, eu acho que não é que não entende, talvez não acredita, né? Aí vem, sem preparo nenhum, vem achando, porque assim, tem dois tipos de amigos, tem aquele que fala assim, não, eu vou alertar e vou falar, a vida aqui não é fácil, a gente passa por isso, por isso, por isso. Aí você é ruim, você falar isso aí... Aí ele fala, nossa, tá lá, como é que tá andando de Mercedes se a vida tá ruim? Ah, mas tá, isso não é o problema aqui. Aí vem o outro, aí vem o outro que fala assim, não, é de boa, aqui trabalho não falta não, pode vir, você faz isso, você faz aquilo, aí ele vem, sem preparo nenhum, sem condição nenhuma, sem dinheiro pra se manter, aí dá errado. Aí ele volta com a mão na frente, outra atrás, frustrado e fala assim, pô, mas fulano falou que era fácil. Exatamente. Então você tem que saber diferenciar, você tem que saber entender o que que tá acontecendo. O que eu falo é o seguinte, eu falo pra todo mundo, na verdade, pra quem tem filho, eu pondero diferente, eu falo, olha, a situação é a seguinte, se você vier, você tem que vir com algum respaldo e tem que tá disposto a fazer tudo, ir pra cima e correr atrás. Só que a pessoa fala assim, mas eu faço de tudo. É, mas não é assim. Vai chegar aqui e não é. Não, eu vi um monte de gente ir embora. Muita gente. Embora duro. Trouxe o dinheirinho e foi embora duro. Não, e além do mais, eles vendem tudo, a gente não fez isso. Vendem tudo. A gente não vendeu apartamento, eu vendi carro, vendi coisas assim, televisão e tal. Tanto que a gente veio com 10 mil dólares e acabou. Sim. Então assim, ninguém falou pra mim assim, ó, você vai gastar, junta os seus seis meses de aluguel. Não, realmente, não, aqui todo mundo arruma emprego. E realmente a gente veio com essa visão. A revista vai bombar, o Daniel vai fazer as coisas dele ali, o Daniel vai trabalhar de casa. Não, foi tudo errado. E aí, beleza, aí isso foi em janeiro de 2015. Em fevereiro, eu já tava trabalhando pra eles e em março eu já era dente. Quando foi novembro, quando foi em julho, na verdade, primeiro eu engravidei e perdi um bebê. Super tranquilo, foi aquela coisa de engravidou e perdeu, nada anormal. Traumático. No comecinho, e quando foi em novembro eu engravidei de novo. E aí veio a surpresa, eu fui mandada embora. Aí você pensa, pô, mas todo mundo me conhece, todo mundo de Boston, né? A galera me conhece, vai ser fácil arrumar emprego. E nisso eu tinha largado a revista porque eu falei, bom, a revista não me dá dinheiro, me dá visibilidade. A Perfect Dental, por mais que seja um dente, eu tenho capacidade de crescer ali dentro. Eu falando inglês, eu posso ir pra dentro do marketing, eu posso fazer outras coisas com eles, então eu vou focar no que tá me dando dinheiro. E possivelmente o meu documento. Porque, até então, a gente tava como estudante, a gente ia ficar um ano aqui. A gente não ia ficar mais. A gente veio pra ficar um ano, que foi 2015. E aí ela falou assim, olha, não dá mais, você é uma pessoa muito explosiva. Quem nasceu pra mandar é muito difícil ser mandado. Então foram oito meses ali de dente, aguentando firme. Alô, Priscila. Por isso que isso dá bem, né, cara? E aí eu falei assim, amém. E comecei a chamar os empresários de Boston pra ver se alguém me contratava pra cuidar das redes sociais. Sim. Porque eu tinha feito, olha só, 2015, o marketing digital não era o que é hoje. Eu ajudei a Perfect Dental a crescer praticamente 200% nas redes sociais. Tanto no Instagram da página, que não tinha ninguém, tanto que eu ganhei um cheque de 100 dólares na época do chefe, porque eu tinha ganho 3 mil seguidores no Instagram em 3 dias. E não foi tráfego pago, não foi comprado. Na época não tinha tanto assim, né? Foi chamando os meus amigos, pelo amor de Deus. Segue aqui, segue. Mas você já tinha o seu Instagram? Já tinha? Não, era poema na cardenuto. E eu tinha feito o personal pan, porque eu queria ser personal shopper. Então ele tava parado aquele Instagram. Entendi. Porque deu tudo errado. Mas já existia em 2015 a vontade de ser personal. Não, porque como eu vim fazer o meu enxoval aqui, eu falei, quando eu chegar lá, eu vou ser personal. Hoje a pessoa já vem com essa visão. Eu vou chegar lá, eu vou ser personal. E o mercado, ele tá mais aberto. As informações, elas são maiores. Ah, é outro mundo. Naquela época não. Naquela época tinha uma personal bombada, que chama Priscila Godenberg, que é uma das maiores. Ela faz milhares de enxovais por ano. E eu fui atrás dela pra pedir emprego. Ela falou que não. Aí não. Ninguém vai pra Boston, né? Fazer o quê? Aí eu, putz. Tipo assim, só que ela não falou desse jeito. Ela me cozinhou um pouco. Ainda falo isso pra ela, né? Vocês são amigas hoje? Não vou pipocar, não vou escorregar, mas ela me iludiu. E eu fiquei com uma raiva, porque eu falei assim, pô, custava a mulher falar, porque eu quando não vou contratar, eu falo. Pois é, cara. É, cara. Não, eu falo pras pessoas. Quando alguém me pede emprego, eu falo, não temos vaga no momento. Ela nem isso falou. Ah, eu vou ver, eu vou ver. Aquela esperança dentro da gente, né? Nossa, ela vai ver. Mas graças a Deus que ela não viu, porque eu abri minha própria empresa de personal shopper. E hoje eu formei mais de 3 mil pessoas. Lindo. Mas ok. Nisso eu fui mandada embora e eu não tinha onde trabalhar. Ninguém queria me contratar. Nem grávida, nem sentar grávida. Ninguém queria. Pra quem que eu voltei? Pra limpar a casa. Aí foi... Depois de um ano. Nove meses. Nove meses. Foi, porque foi em novembro.